Chiquita, 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 chiquita Dizem que longe dos olhos longe do coração Mas o nosso amor seguia pela paixão Embora afestados pela distância nós fomos viver Um amor proibido que ninguém sabe Eu vim de longe mas eu vim para te ver Vim à noitinha para mais ninguém saber Eu vim de longe e contigo vou ficar Seja por cá ou em qualquer lugar Nosso amor é tão belo como o azul do mar E as saudades desta vez não vão voltar Embora afestados pela distância nós fomos viver Um amor proibido que ninguém sabe Eu vim de longe mas eu vim para te ver Vim à noitinha para mais ninguém saber Eu vim de longe e contigo vou ficar Seja por cá ou em qualquer lugar Eu vim de longe mas eu vim para te ver E a noitinha para mais ninguém saber Eu vim de longe e contigo vou ficar Seja por cá ou em qualquer lugar Eu vim de longe mas eu vim para te ver Eu vim de longe mas eu vim de longe Eu vim de longe mas eu vim para mais ninguém saber Eu vim de longe mas eu vim para te ver Eu vim de longe mas eu vim de longe Eu vim de longe mas eu vim de longe Eu vim de longe mas eu vim para mais ninguém saber Eu vim de longe mas eu vim de longe E contigo vou ficar Seja por cá ou em qualquer lugar